E desta vez nós viajamos 80 quilômetros para chegar aqui na capital do vestuário Cianorte para mostrar para você com exclusividade o lançamento do anuário de economia a grande região de Cianorte. Vamos conferir? Gilson Aguiar, que deu uma palestra show, você colocou tanto sentimento, buscou no passado e trouxe para o presente toda a situação dessa região de uma maneira até poética. Eu acho que a gente tem que analisar as regiões, às vezes, como um elemento construído por pessoas. As pessoas têm uma história e as pessoas constroem, às vezes, essas histórias com paixão. Eu estava comentando hoje na palestra, se a gente fosse racional o tempo todo, uma das coisas que a gente não faria é viver. A gente, às vezes, trai a razão e pela emoção a gente monta projetos que, racionalmente, a gente não montaria, a gente não abraçaria a ideia. E a paixão, a emoção, arrasta as coisas, ela constrói possibilidades que a racionalidade, às vezes, não construiria. É o enfrentamento, porque o apaixonado é um cara corajoso. Ele, às vezes, meio cego, mas ele é corajoso. E se ele vai para a direção certa, com aquela força que ele tem, ele rompe barreiras que a racionalidade evitaria. Então, eu procurei trabalhar um pouco com essa ideia. A cidade precisa de pessoas e pessoas constroem projetos, muitas vezes, mais emocionais que racionais. E esse é o grande segredo. A razão tocada por uma grande emoção, às vezes, você contraria a lógica e faz dar certo o impossível. E a palestra completa está no seu site. Vale a pena acessar. É o gilsonaguiar.com.br. Você pode deixar ter um resumo da palestra, vamos colocar os slides também. E é um assunto que a gente deve discutir. Hoje, a sociedade de consumo, ela tem que criar possibilidades. As pessoas não podem apenas adquirir bens, ficar iludidas, sonhando com esse mundo dos bens aparentes. A gente tem que entender que há pessoas por trás dele. E esse mundo construído por pessoas, ele vem antes do que desse prazer de objetos, ambientes. É muito bacana a gente olhar para os lados e acreditar que essa fantasia toda, ela é real. Mas ela é uma obra humana. Se a gente quer ter o prazer de tê-la, a gente tem que cuidar dos seres humanos que a constroem. Eu falo com o prefeito de Cianorte. Na sua fala você disse que Cianorte, falar de Cianorte é falar de sucesso. E essa noite, revivendo aí toda a história da região, concretizando também com esse livro, muito importante para a cidade. Esse livro vem coroar o que tem acontecido nos últimos anos em nosso município. Cianorte, além de sorte, tem sido uma cidade abençoada. Pessoas que têm muito sucesso, como foi dito aqui, nós estamos acima da média nacional das empresas que se instalam e permanecem viva. Aqui em Cianorte, por exemplo, com 84%, enquanto a média brasileira, a média nacional é de 75%. E também temos apenas, ou seja, apenas, entre aspas, 68, 69 mil habitantes. E, no entanto, na parcela do bolo do ICMS, nós estamos à frente de cidades e municípios que têm até 90 mil habitantes, 80 mil habitantes. Por isso que eu digo que, para mim, como prefeito, é um orgulho muito grande pegar seis, sete meses, um município desse, para cuidar, para administrar. E farei com muito carinho. Pouco, uma noite muito importante, o lançamento desse anuário, para revelar dados tão importantes. E que outras cidades se inspirem também com esse projeto? Exatamente. O anuário, ele veio num momento muito importante, onde a nossa instituição está completando os seus 50 anos. E o anuário é uma forma de você materializar toda a evolução da classe empresarial, sobre todos os aspectos demográfico, econômico, não é? E em função desses 50 anos. É uma forma de materializar todo esse projeto que foi desenvolvido pelos nossos pioneiros. E hoje, coloca a Cianorte num patamar de destaque no cenário empresarial paranaense. Certo. E você poderia falar em nome das empresas que participaram, apoiaram esse projeto? A reação dos empresários? De que forma eles estão assimilando? Olha, nós estávamos precisando de um material como esse. Existem muitas pessoas que vêm empreender nossa cidade e buscavam dados econômicos, até de tendências econômicas da nossa cidade. Nós não tínhamos isso compilado de maneira tão profissional como foi desenvolvido esse anuário. Então, certamente, isso é um presente para a classe empresarial. Por isso que nós adotamos esse anuário como uma das formas de comemorar o cinquentenário. Porque ela representa, ela reflete na prática, não é? O que significa, qual foi a evolução e o que significa tudo isso para que as pessoas possam investir na nossa cidade. E, claro, desenvolver os seus negócios de forma com as tendências como estão compiladas nesse anuário. Então, foi um grande presente. Nós agradecemos imensamente o Grupo CBN por ter se interessado em fazer esse trabalho. E, certamente, ele será muito útil durante as tomadas de decisões das nossas empresas. Bom, Naban, o que representa, né, esse anuário para a Cianorte, para as empresas, inclusive a sua, né, que participou. Até mesmo a sua vida daria um livro, mas já foi um bom começo. Isso representa muito para nós, para o município, para a nossa empresa, para a minha pessoa. Eu sou um bairrista, eu moro aqui, não posso, quase 55 anos. Praticamente cresci na cidade aqui, eu amo demais a cidade. E, para a gente, isso aqui é muito importante. Vai propagar mais o município, mais a região. Vai ficar mais conhecida. Tudo que você faz em matéria de marketing, em cima do que você está fazendo, isso significa muito para o município, né? Exatamente. E o que você diria, quais são os principais diferenciais, né, que destacam a cidade, trouxeram tanto sucesso, principalmente as empresas? De que forma vocês aplicam o conhecimento, tecnologia, para ter esses diferenciais? Os diferenciais, você vai ensinando as pessoas e você traz o know-how de fora. E vai ensinando as pessoas. Nós começamos, quando eu comecei aqui, foi na Grande Geada de 75. Foi por causa disso que eu iniciei a Indústria de Confecção em Cianorte. Exatamente. Para gerar emprego, para fazer acontecer as coisas. Porque eu conhecia já o ramo, sabia o que isso geraria, conheci a região de Santa Catarina e veio na minha cabeça. Falei, vou fazer com que Cianorte e região se torne um polo do tecido plano em menos de 10 anos. E graças a Deus aconteceu. José Roberto, fechando com chave de ouro, né, uma paelha, mas o evento, o lançamento foi um sucesso, né. E parabéns a você, a sua equipe, por mais esse anuário. Dani, eu acho que você falou bem, equipe. Eu acho que a base de tudo é a equipe que hoje nós estamos na CBN, na apoio. Duas empresas que estão do mesmo grupo, mas muito afinadas, muito sintonizadas, né, usando o termo da CBN. E eu acho que o anuário econômico de Cianorte mostra a força. A força de uma região, a força de um povo, desse povo qualificado que nós vimos na palestra do Gilson. Perfeito. E os próximos projetos, já pode... Podemos. Nós estamos entregando agora também o anuário de Maringá. O Moarama começa a ser feito. E Londrina e Curitiba, né, que são as novidades para o ano de 2013, 2014. Que nós vamos começar e finalizar esse processo. Esses são os projetos do anuário. Cianorte tem uma coisa até, uma característica especial. Nós vamos fazer três degustações de vinho da CBN aqui. Então as degustações que nós fazemos em Maringá começam a ser exportadas também para a nossa região. Todo mundo ganha mais vinho, né, Dani? Maravilha. Estaremos lá. Se Deus quiser. Espero você. Quero documentar a presença do Edgar, né, que mora em Cianorte há 30 anos, arquiteto. O que você achou, Edgar, desse anuário? Olha, pelo que eu tenho percebido das conversas dos empresários de Cianorte, é um documento de suma importância para os empresários, na área de atacadista, nas indústrias, no mercado do comércio. E, na realidade, ele é um documento de pesquisa, onde vem trazer as informações necessárias na parte de consumo, na classificação das pessoas, da classe A, B e C. Então, é um documento que precisava para a nossa região, tanto para Cianorte, como para a região metropolitana aqui, que abrange a região da nossa grande Cianorte. E eu fiquei bem emocionado quando eu vi o material de um valor tão dimensurado aqui, um valor rico de informações, coisa que nós não tínhamos. Então isso aqui vai ser realmente um documento que vai ficar na mesa para consulta diária. E eu achei, assim, de muita capacidade dos entrevistados, da pesquisa, um material sério, e eu vi que ele é bem fundamental para os empresários se basearem e lançar suas novas propostas, novos projetos. Então eu acho que Cianorte tem a ganhar muito com isso. E você, de certa forma, veste a cidade, está muito bonita, dando aí os seus projetos, executando. É, nós estamos aqui há 20 anos fazendo projeto nessa cidade. E é uma cidade que me acolheu de braços abertos. E eu só tenho que agradecer à cidade de Cianorte, porque foi aqui que eu comecei a minha carreira na área de arquitetura. E através daqui eu rompi barreiras também, fronteiras, fui para outras regiões. Mas é aqui que eu resido, é aqui que eu volto. E é aqui que ela continua me acolhendo e eu continuo fazendo novos trabalhos, e agradando, e crescendo, e fazendo novos projetos na cidade. Exatamente. Como o prefeito disse, falar de Cianorte é falar de sucesso. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês também. E agora eu tenho a honra de entrevistar o Marcelo Bugarelli, jornalista responsável por essa obra, né? Que não é a primeira. É, nós começamos com a grande região de Maringá, depois fomos conhecer e descobrir essa região aqui de Cianorte, que realmente para nós foi uma, não digo uma surpresa, mas muito pelo contrário, uma redescoberta, né? Porque nós vimos tanta riqueza, como era importante a cidade de Cianorte com toda a região, e como ela representa para toda a economia do Estado também, né? Principalmente no setor do vestuário e também na área de frangos e também da pecuária. Bom, como é a metodologia, de que forma você trabalha, né, Marcelo, para levantar todos esses dados? Quanto tempo foi necessário? Nós começamos esse trabalho no ano passado, né? Primeiro a gente vem até a cidade, conhece as lideranças locais, tem contato com seus assessores, né? E vamos levantando os principais fatos importantes, né? E como você também não conhece o histórico da cidade, e sabemos que toda a cidade ainda tem seus pioneiros, tem aqueles que realmente construíram a economia da cidade, e esses não podem faltar, principalmente nessa primeira edição. Então, nós fomos atrás desses personagens, né? E aproveito para agradecer também os assessores, tanto da Associação Comercial, como também da Prefeitura Municipal, que nos ajudaram muito também nessa jornada. A Cianorte está de parabéns, e toda a região, né? Porque a Cianorte é apenas aquela capital de uma região que juntos, né, como o próprio prefeito falou, né? Juntos somos mais, né? Eu acho que é por aí. A Cianorte está de parabéns, né?